Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal como cadastrar endereço no RecargaPay, eu vou mostrar aqui para vocês. No caso, essa conta do RecargaPay já tem o endereço cadastrado, mas você pode cadastrar outro endereço, pode excluir o endereço velho se você quiser, ou manter os dois, tá? Então, como é que você vai fazer para você cadastrar esse endereço aqui no RecargaPay? Você vai começar clicando aqui embaixo, na opção perfil, clica. Clicando em perfil, você vai ser redirecionado para essa página aqui. Nessa página aqui, você vai ver a opção meus endereços, é aqui que você vai clicar, clica. E clicando, nesse caso aqui, tem o endereço cadastrado, mas se você está querendo cadastrar um endereço, você pode clicar aqui embaixo, cadastrar outro endereço, clica. E aqui é começar digitando o CEP da sua rua, eu vou digitar aqui um CEP. Terminou de digitar o CEP, clica em continuar. E aqui agora, pessoal, eu não vou cadastrar um novo endereço, mas aqui agora é só você selecionar seu estado, clica na sua opção, e preenche aqui, deixa eu tirar isso aqui. Você pode colocar sua cidade, seu bairro, endereço, número, se não tiver número, você clica aqui. O complemento opcional é se é casa, se é apartamento, você coloca se quiser. Clique em continuar e você vai fazer o cadastramento de um novo endereço, tá? É só confirmar e pronto, tranquilamente. Então, esse é o passo a passo para você cadastrar um novo endereço no RecargaPay. Se você quiser excluir o antigo, você exclui, tá? Se quiser alterar aqui o CEP que você colocou, você pode alterar. E é isso aí, pessoal. Digita seus dados e pronto. Espero ter ajudado. Se ajudei, quem queria saber como cadastrar endereço no RecargaPay, não se esquece e me ajuda também. Se inscreve no canal.